Você está aqui fazendo a perninha do seu suporte de planta, o nó quadrado, tá? Mas eu olhei aqui e eu falei assim, oh, oh, estou sentindo que não vai dar certo. As linhas do meio estão grandes e as linhas laterais já estão curtas. E agora? Vou recomeçar? Então, a gente pode fazer sabe o que aqui? Nó invertido. Quando eu inverto o nó, eu trago as linhas de dentro para fora e as linhas de fora vêm para dentro. E aí, eu continuo o meu nó. Olha isso. Eu fiz aqui um nó invertido. Faço um nó quadrado, normal. Olha. Mas eu inverti a posição da linha. Fiz aqui um trabalho diferente, que foi o nó invertido. E agora eu tenho as linhas laterais maiores e as linhas do meio menores. Então, eu posso continuar o meu trabalho até onde eu precisava continuar. Chegou aqui a hora de finalizar e as linhas estão praticamente na mesma altura. E eu posso finalizar o braço do meu suporte de planta. Então, o que eu fiz aqui? Eu inverti o nó. Eu trouxe as linhas externas, que estavam curtas para dentro. E as linhas que estavam compridas aqui dentro, eu trouxe para fora. E eu fiz aqui o nó invertido. Eu fiz aqui. E eu fiz aqui. Obrigado.